Nesta semana, o Nação traz a segunda parte do especial sobre João Cândido, o almirante negro. Ele não podia arranjar nenhum emprego, que os oficiais da marinha iam lá e pressionavam para que ele fosse demitir. Nunca perdoar o fato de ele ter liderado uma rebelião popular que foi vitoriosa. Porque a partir daquele momento, nunca mais um marinheiro vai ser legalmente chicoteado. Nação, nesta quarta, 10h30 da noite. Obrigado.